Olá meu povo abençoado, boa tarde, boa noite, bom dia Hoje cheguei mais cedo e olha o que me espera Pessoal se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente Olha o que me espera Faz tempo que eu não mexo com isso, será que eu vou conseguir fazer sozinho? É muita coisa, é verdade, a gaspazinha está aqui, tirei da garagem Meu brinquedo do dia a dia está lá fora Está repousando o motor Então é isso aí meu povo, vamos ver aqui o que o Zé Lito pode fazer Vamos lá Aqui é o traço de 2,5 por 1 Está bom Vamos espalhar bem para colocar pedra Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos pessoal, voltando aqui, espero que isso aqui seja a minha rodada final de hoje, feijoada pronta. Agora deu pra caramba, hein? Como diz o amigo Beto Viola, do Viola e Fogão. Deu bom. Olha só. Só que não estou com muita coragem não, hein? Mas, se Deus quiser vai dar tudo certo. É sim. Vou mostrar pra vocês pessoal. Eu saí hoje 3, eu acordei, como de costume, 3 e 20. Tudo isso? Eu já estou no batente. Agora é exatamente 17h05. Quando eu saí, eu ligo a van. Aqui está a minha gaspazinha, né? No lugar da van, a van está lá fora. Devido ao trampo que estou fazendo aqui. Quando eu ligo a van de manhã. Olha quem está. Fica dormindo, na verdade. E agora, olha a hora que elas vêm dormindo. Já estão aqui de novo. Estão aqui trabalhando e elas vêm para olhar. Olha, fica fazendo carinho na outra. Tem mais duas ali no outro galho. Daqui a pouco junta as 5. Tem 5 rodinhas que dormem aqui toda noite. Desde que saiu aqui do ninho. Desde que saiu que elas vêm dormir aqui. Daqui a pouco as outras saem dali e voltam. E vai tudo ali no cantinho. Da hora, hein? Show de bola. Um espetáculo da natureza. Então pessoal, não é isso que eu queria mostrar mais. Isso aqui eu resolvi mostrar. Então é isso aqui. Esse é meu cafezinho de final de tarde. Se Deus quiser vai dar certo. Já deixo pronto. Duas sapatas do corredor. E é isso aí, vamos que vamos. O deselito não pode parar. Por isso tem o nome aí do deselito até o infinito. Um beijo no coração de todos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.